One Piece 917 Foi muito legal Várias informações hein Você liga que eu vou falar nisso agora Fala galera, vamos fazer um brilho pra vocês Hoje com One Piece 917 Muito legal, finalmente voltou Oda, bronzeadinho da praia Escreveu um capítulo bem interessante Posso dizer que finalmente O arco de um ano está começando Porque tivemos uns detalhes Bem interessantes que eu quero ver Se você notou lendo esse capítulo Assim, calma, 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 calma Antes de eu começar, aproveita Que o sorteio de One Piece Volume 1, raríssimo da Planeta De Agostinho já tá rolando hein, tá lá no Instagram Vou deixar o link aqui na descrição Então só clicar lá E concorrer, aproveita E provavelmente um dos únicos Se não o único no Brasil Então vamos lá, a primeira página Mostra pequenas casas feitas de madeira Com pessoas bem pobres Uma mamãe carregando seu bebê que chora Ela tenta acalmar seu outro filho Que grita de fome O pobre coitado O lugar parece totalmente contaminado Pelas fábricas de Kaido Mudando o cenário Vimos uma bela fazenda Que tem vários tipos de comida Água limpa, vida verdejante E os subordinados de Kaido Coletam comida em abundância Aqui um ponto interessante O Pissi sempre surpreende Com a abordagem de temas sociais Mesmo com a falta de morte No mangá por conta dos temas abordados Como a fome por exemplo Pois quando vem a morte Tem um significado Um pouco mais de importância Impacto para o enredo Mas esse assunto sérios Contrastando com a leveza Do plano principal São fantásticos O contexto social de One É mais triste de todos os arcos Com isso a ira do Luffy Se acendeu muito cedo Creio que esse arco Vai se envolver Como uma história Mais madura Violenta E com mais emoção Do que os arcos anteriores A líder desses subordinados De Kaido É uma mulher Ela é a Speed Um dos astros principais Dos piratas Das 100 feras de Kaido A usuária Da smile Do cavalo Olha só Para quem chutou Que é a mãe do Luffy Eu aposto que o usuário Da gazela É a mãe do Luffy O design da Speed É muito legal Pois ela tem o front De uma bela mulher E a traseira De um cavalo Parecendo ali um pouco Um centauro Mas o melhor de tudo É o seu belo sorriso Eu não sei vocês Mas eu achei essa Speed Mó cavalona Que isso Que deselegante Totalmente deselegante Ela caminha até a cidade E vê a destruição Causada na casa De Holden Quando o Luffy Arremessou o Urashima Fez toda aquela destruição Destruiu a casa do Urashima Decide seguir aquele rastro Para ver o que está acontecendo A cena segue Para o leão de Holden Que está segurando A pequena Otama Entre a sua mandíbula Enquanto o Zoro Luffy e o Kiko Estão olhando para ele Holden pergunta Se eles sabem Sobre a habilidade de Otama Que aliás Eu já disse Acho que vai ser Bem importante Pois ela pode vir a controlar Os usuários de smile Além do que Holden diz que vai segurá-los Para atrair O ladrão Chuteimaru Responsável por diversos roubos Que andam acontecendo Na fazenda Principalmente de comida Quem vocês acham Que é o Chuteimaru Eu vou chutar aqui Eu acho que pode ser A própria Kiko Que se disfarça Vista aí a sua reação Nesse momento Ao ouvir o nome Do ladrão Deu indícios Que ela conheça A figura Otama fica chorando E pedindo ajuda Depois de ver o Luffy E os outros Ela fica Coitada da Otama E o Kiko Sussurra para Luffy Para eles não irritarem Holden Pois isso pode acabar Por irritar Outra pessoa E essa pessoa Seria Jack A seca Uma das calamidades De Kai Provavelmente As lutas Mais difíceis Aqui nesse arco Vão ser as calamidades Porque pelo que podemos ver Os astros principais Não tem tanto poder Assim Visto que Luffy acabou de sair De uma grande luta Lá no arco Da Big Mon Derrotou o Katakuri Derrotou o Cracker Então ele teve uma evolução Muito grande Então para você Que está estreando Que o Luffy Vem derrotando Facilmente Alguns personagens Lembre-se que ele Evoluiu bastante Ele enfrentou Personagens muito fortes Então as lutas Mais difíceis Com certeza deve ser Contra as calamidades Se você não lembra Do Jack Ele foi o principal Antagonista Do arco de Zou E um dos antagonistas Centrais da saga Aliança Pirata Kiko disse que Se ele aparecer Vai devastar tudo Sua alcunha A seca Demonstra o fato De que ele Passa por uma ilha E ele deixa ela Num estado Totalmente decadente Como se estivesse Sofrendo Uma seca O cara desola tudo O Luffy reconhece O nome E o Zou Confirma Dizendo que Foi o pirata Que atacou A ilha de Zou E os Minx Luffy recorda Que ele acabou Derrotado por Zunisha O elefante E jogado No fundo do mar Mas Kiko Diz que ele foi visto Cerca de 10 dias Atrás Pra você Pra você que se pergunta Como o Jack Foi capaz De manter-se Consciente Embaixo da água Por um tempo Mesmo ele sendo Um usuário De uma Akuma no Mi Sofrendo a maldição De cair na água Eu acho que ele Deva ser meio homem Meio tritão Essa foto aí Dos dentes dele Mostra que são Exatamente iguais Aos de um tritão E como ele tem A cor da pele De um humano Então deve ser um híbrido Então ele poderia respirar Embaixo da água Tranquilamente Mesmo estando enfraquecido Pela maldição da fruta Lembre-se do Van Decken Que também era um híbrido Um meio tritão Meio homem E ele usava uma bolha Pra se locomover Pois quem tem Akuma no Mi Fica paralisado Ao entrar em contato Com a água E o que você acha? Teorizem aí Você acha que o Jack É um meio tritão? Speed e seus subordinados Chegam com um enorme Carregamento de comida Que faz os olhos do Luffy Brilhar Ele começa a salivar Ao ver aquele tanto de comida Mas depois ele acaba Se lembrando De Otambo Que é um milagre Porque tirar a atenção Do Luffy De comida É uma coisa realmente A ser notada Aparece Hawkins Cavalgando em direção Aonde o Holden E os demais Estão localizados Porém Há uma pessoa Em pé Na frente dele Segurando uma espada E cobrindo seu rosto Essa pessoa É o Lau Meus amigos E ele disse pra Hawkins Que vai ter que impedi-lo Lau está com o elmo de palha Que me fez lembrar Bastante O filme Os Aventureiros Do Bairro Proibido Nele Os lutadores Usam um tipo De chapéu de palha Ah cara Como eu adoro esse filme Esse filme está no meu top Sei lá Top 5 Um dos filmes Que eu mais adoro assistir E ao ver o Lau Acabei lembrando Das cenas Desse filme O Hawkins Não reconheceu O Lau Devido a sua cobertura No rosto Mas percebe Que é alguém Bem forte Um dos subordinados De Kaido Acaba capturando Kiko Zoro E Luffy Não fazem nada Como se dissessem Pra ela se virar Então eles já perceberam Que a Kiko Tem um poder Um pouquinho superior Do que os demais Girl Power Ela consegue se virar Facilmente Mesmo sendo ali Um pouquinho tímida E aqui eu queria Ressaltar uma coisa Que eu não falei Nos outros vídeos Mas você deve ter percebido O que diabos É aquela casa Que fica Flutuando Em todos os capítulos Tem uma casa Flutuando Pode ser a mãe do Luffy Ou pode ser o novo Tripulante Dos chapéu de palha Teorizem aí O que é aquela Diabo daquela casa Que fica flutuando Luffy acaba utilizando O Gear Pra se mover rapidamente E tira o Tama Da boca do leão De Holden Mas não Sem dar uma machucadinha De leve Alguns dentes Foram perdidos aí Nesse movimento Do Luffy E ele pega O carro de comida Dos subordinados De Kaido Prende no cachorro Javali Como é nu Levando consigo O Tama E Kiko E eles decidem fugir Em direção A casa de chá De Otsuru Luffy que estava Carregando o Tama Depois que ele a resgatou Percebe que o leão Gospa uma bola de fogo Em sua direção Mas ele imediatamente Se esquiva E cai com o Tama Ao mesmo tempo A cena termina Com um belo easter egg Ou talvez uma bela referência A alguns capítulos anteriores Luffy dá um socão No Holden Com um enorme Gomu Gomu No Red Hawk O desenho aqui É exatamente O mesmo painel Quando o Luffy Soca O Tenryubito São Charles No arco de Shaba Old Que é demais O cara chega Toca o terror Quebra a cara De um astro principal E ainda rouba comida Isso sim É um pirata Meus amigos Eu adorei esse capítulo Porque podemos ver Que o Luffy Está mais sangue do olho No que nunca Ele já despertou Muito cedo Como eu disse No começo O arco de um ano Deve ser um tema Um pouco mais pesado Toda essa desigualdade social Mesmo deixando Naquele light De um Shonen Não mostrando as mortes Que a fome pode causar Ou envenenamento Fez o Luffy Despertar a sua ira Muito cedo Então ele está Descendo o cacete Em todo mundo Já destruiu Um astro principal Vamos ver agora Como é que vai ficar Com a Speed E o Hawking Será que vai rolar Hawking e Lau Eu acho que vai ser Muito legal essa luta Agora vamos poder ver A extensão dos poderes De Hawking mesmo Se rolar essa luta Ou quem sabe Os planos de Hawking Continuem em se aliar A Lau E companhia Ao Chapéu de Palha Para poder derrotar O Kaido E você O que você acha Conseguiu formar Algumas teorias Com esse capítulo Deixa aqui nos comentários Porque eu quero ver O que você achou Enxergou alguma coisa O que diabos É aquela casa Flutuante A mãe do Luffy O novo tripulante Do Chapéu de Palha Ou o próprio One Piece Deixa aí Porque aquela casa Eu estou totalmente Boa Eu não tenho nem ideia Do que seja aquilo Eu estou vendo um objeto No céu aqui Bem grande enorme E ele Cheio de luz Se aproximando aqui Da gente aqui Eu acho que é um disco voador Viu E é isso aí galera Não esquece de me seguir Nas redes sociais Não esquece de clicar no link Para concorrer A esse raríssimo volume De One Piece Mas muito obrigado Por assistirem Se gostou Manda aquele like Compartilha Chama os amigos Aqui para a sexta piece E é isso aí Fiquem ligados Até os próximos vídeos E fui Tchau 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 Tchau